Salve, salve, galera do canal! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de junho 2023. Iniciamos o Giro Mensal deste mês com duas notas de falecimento. Faleceu o tecladista do RPM, o Luiz Chavion, tecladista e fundador da banda RPM, morreu na madrugada do último dia 15 de junho aos 64 anos. Ele lutava há quatro anos contra uma doença autoimune e infelizmente não resistiu e veio a falecer. Além de tecladista e fundador do RPM, Luiz Chavion também foi maestro do extinto programa Domingão do Faustão. Os nossos sinceros sentimentos, a família do músico. E quem também faleceu foi o ex-baterista do Megadeth, Lee Rauch, que foi batera da primeira demo do Megadeth. Ele acabou falecendo no último dia 24 de junho e foi um membro importante nos primórdios do Megadeth. E seguimos com as notícias. A banda The Cure anuncia a sua participação no festival Primavera Sound, que irá ocorrer no final do ano, no Autódromo de Interlagos. Lembrando que a última passagem do The Cure no Brasil ocorreu em 2013. Sendo assim, já fazem 10 anos que a banda não vem ao Brasil. Esse show é muito esperado pelos fãs. E o vocalista já informou aos fãs que o show terá duração de duas horas e meia. O The Cure tem o costume de fazer setlistes bem longos. E o Iron Maiden, que está excursionando pela Europa pela turnê The Futuro Past. Turnê que revive o álbum Somewhere in Time, além de trazer músicas do seu último trabalho de inéditas do Senjutsun. Baixista Steve Helgues informou que, em entrevista, que ele tem o desejo de tocar a última faixa do álbum Savant Son. Canção que nunca foi tocada ao vivo pela banda. Já que recentemente o Iron Maiden resgatou o Delexander The Great, Steve Helgues tem o desejo também de resgatar. A faixa é ONLY THE GOOD DA YOUNG. E vocês o que acham do Iron Maiden executar essa faixa, a última do álbum Savant Son? Eu acho excelente. Espero que Alexander The Great seja a porta de entrada para que outras canções que o Iron Maiden não toca há mais de 30 anos, ou que até mesmo nunca tocou, venham a ser resgatadas e desenterradas ao vivo. E o Titãs realizou a sua turnê de encontro, reunindo todos os membros vivos para uma turnê histórica, com um set list de 30 canções, 2 horas de show e 3 noites esgotadas no Allianz Park. Lembrando que a última noite teve transmissão ao vivo pelo canal Multishow, e o show foi espetacular. Olá, essas foram as principais notícias do mundo do rock no mês de junho, e agora vamos para os lançamentos. Mês de junho 2023. Começando pelo novo álbum de inéditas do Avenger Sevenfall, Life With But A Dream, e esse disco vem dividindo opiniões. É o Avenger Sevenfall cada vez mais distante daquela pegada, que conquistou a grande maioria dos fãs. O canal Vlog Rock fez uma resenha exclusiva, se você ainda não viu, vale a pena conferir. E o Buck Sherry lança o disco Vol. 10, excelente trabalho dessa lendária banda, sim meus amigos, é banda nova, com uma boa discografia, com ótimos discos, para quem curte aquela pegada Hard Rock, totalmente recomendável. E o Xtreme lança seu sexto álbum de inéditas, o álbum Six. Há 15 anos o Xtreme não lançava discos, e esse disco vem sendo bem elogiado pela crítica, um disco com ótimas faixas. Lembrando que recentemente a banda esteve aqui no Brasil, tocando no Festival da Samsung. O Slipknot lança de forma digital, o EP Otherworld. Para quem curte um death metal, o Arcona lança o seu novo disco, o Kobi. E o Chakra, com seu novo trabalho, Invincible. Excelente banda, com um disco muito bacana. E o Fit Angel está de volta. E o novo disco é muito bom. O E Angel's Kill. Vale a pena a audição. Um belo disco. Para este grande retorno. E o atual guitarrista do Whitesnake, Joe Orchestras, lança o seu novo trabalho solo, Crash of Life. Para aqueles fãs de Hard Rock, com uma pitada de heavy metal. É o que é hard com heavy. Bem trabalhado, bem elaborado. O disco sempre repleto de convidados. Vale a pena a audição. E o Queen's Offstage Angel. Lança seu novo trabalho, o In Times New Woman. Para quem curte o som da banda. Um belo trabalho. Que vale a pena a audição. E o Jagpanzer, lendária banda dos anos 80. Lança o seu novo trabalho, The Halloween. Literalmente recomendado. É aquele heavy metal. Bem trabalhado, bem executado, bem oitentista. Lembrando que o selo Hellion Records. Irá lançar dois álbuns da discografia do Jagpanzer. De forma nacional. Vale a pena ir atrás da discografia desta excelente banda. E para os amantes da música pesada. O Shastur. Está lançando seu novo trabalho. O Inevitably Dark. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Vale a pena a audição. Finalizando os lançamentos do mês de junho. O Virgin Stealer. Lendária banda. Lança seu novo trabalho, The Passion of Dionysius. Disco longo, de 79 minutos. Porém mantém a mesma pegada e o mesmo estilo dos últimos trabalhos. Excelente banda. Excelente material. Porém o disco é longo. Chegamos na metade de dois, mil e vinte e três. E os lançamentos continuam a todo vapor. Provando mais uma vez que o Rock não morreu. Que ele continua mais vivo do que nunca. Basta apenas você despertar o seu lado curioso. E ir atrás dos novos discos. Das novas bandas. E o canal Vlog Rock com o giro mensal. Além de trazer as notícias. Trazemos os principais lançamentos de cada mês. Vale a pena maratonar os vídeos. E ver o que já foi lançado de janeiro pra cá. Tem muita coisa boa que merece ser revisitado. Eu Douglas Pinheiro me despeço. Até a próxima. Valeu. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto